Uma saudade é do tempo que andávamos juntos, era um verdadeiro temporal, mas estávamos sempre juntos. Outra saudade é do tempo que ainda nem te conhecia e simplesmente eu desejava estar sozinho. Era tão bom, era tão calmo, tão feliz. Uma terceira saudade é completamente inesperada pra mim. Ela pega um tempo que absolutamente eu não vivi e que tenho saudade. Nessa saudade não tem você, não tem ninguém, não tem recordação. Na verdade ela tem os traços que eu não sei dizer de onde vem. É uma saudade moderna, não tem tempo, não tem hora, nem a mínima lógica. E agora acontece no momento e ai de quem não se toca. Ela tem a propriedade de não retroceder quando bate a tornoa. Que é isso? Que é isso? E no entanto é isso mesmo. Parece que a esperança até que dói. É uma saudade perfeita com alegria, sofrimento, só que bem mais moderna. É a glória, eu não sei como explicar, mas essa saudade é a glória. Ela ensina sobre um tempo que não cabe na história. Escrava da consciência e se projeta pra fora. Uma saudade é do tempo que andávamos juntos. Era um verdadeiro temporal, mas estávamos sempre juntos. Outra saudade é do tempo que ainda nem te conhecia. E simplesmente eu desejava estar sozinho. Era tão bom, era tão calmo, tão feliz. Uma terceira saudade é completamente inesperada pra mim. Ela pega um tempo que absolutamente eu não vivi. E que tenho saudade. Nessa saudade não tem você, não tem ninguém, não tem recordação. Na verdade ela tem os traços que eu não sei dizer de onde vem. É uma saudade moderna, não tem tempo, não tem hora, nem aqui, nem malógico. E agora acontece no momento, e ai de quem não se foca. Ela tem a propriedade de não retroceder. Quando bate a torno, o que é isso? O que é isso? E no entanto é isso mesmo. Parece que a esperança até que dói. É uma saudade perfeita, com alegria, sofrimento, só que bem mais moderna. É a glória, eu não sei como explicar, mas essa saudade é a glória. É lícita e sobre o tempo que não cabe na história. Escava da consciência e se projeta pra fora. É a glória, eu não sei como explicar, mas essa saudade é a glória.